Chama na porta papai E aí galera, o meu som é diferente Todo mundo tá tocando, isso aqui é chapa quente Vai tocar no paredão com o vaqueiro e chorado E se você me perguntar Eu tô correndo gado, eu tô correndo gado Eu tô correndo gado e se você me perguntar Eu tô correndo gado, eu tô correndo gado Eu tô correndo gado, aperta a luva, entra na picha Vem com o vaqueiro e chorado Eu tô correndo gado, eu tô correndo gado E se você me perguntar Eu tô correndo gado, eu tô correndo gado, eu tô correndo gado Aperta a luva, entra na pijão, vem com o vaqueiro chorado Chegou o fim de semana e eu tô doido pra curtir Vou pegar meu paredão com as meninas e eu vou sair Tome cani, tome uísque, só fechar se for assim Emporra o parigueiro, joga a mão pra cima aí Sim, aí galera, o meu som é diferente, todo mundo tá tocando Isso aqui é chapa quente, vai tocar no paredão O vaqueiro e chorado, e se você me perguntar Eu tô correndo gado, eu tô correndo gado, eu tô correndo gado E se você me perguntar, eu tô correndo gado, eu tô correndo gado Aperta a luva, entra na picha, vem com o vaqueiro chorado Eu tô correndo gado, eu tô correndo gado E se você me perguntar, eu tô correndo gado Eu tô correndo gado, eu tô correndo gado Aperta a luva, entra na picha, vem com o vaqueiro chorado Vai, minha cena, vai, trabalhando, rapaz Vai, meu, 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 meu Eu tô correndo gado, eu tô correndo gado Lá tem muita jamada, vou ver como é que é Oh, 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 oh Fim de semana chegou que eu vou sair da honra alé Os meus amigos me ligaram, me chamaram pra balada Lá tem muita jamada, vou ver como é que é Eu fui pra balada curto e dançar Beija, pega e não se apegar Pois, a vida de solteiro não pode deixar Porque eu sou rapareneiro, não posso me faxinar É agora que olhe do tio, isso que ponho aqui na minha mesa Eu vou beber até o sol raiar As meninas tudo olhando, doinho, me paquerando E nem eu mesmo sei com quem eu vou ficar Fim de semana, chegou, eu vou sair dar um rolé Os meus amigos me ligaram, me chamaram pra balada Lá tem muita jornada, vou ver como é que é Vem pra cantar comigo, chega pra cá meu parceiro da Brufé Deixa comigo, Walter É mais ou menos assim Eu fui pra balada, curti dançar Beija, pega e não se apega Pois a vida do solteiro eu não posso deixar Porque eu sou raparigueiro, não posso me apaixonar Pego um litro de uísque e ponho aqui na minha mesa Eu vou beber até o sol raiar As meninas me olhando, doinho, me paquerando E nem eu mesmo sei com quem eu vou ficar Fim de semana, chegou, eu vou sair dar um rolé Os meus amigos me ligaram, me chamaram pra balada Lá tem muita jornada, vou ver como é que é Vem pra cantar comigo, chega, eu vou sair dar um rolé Os meus amigos me ligaram, me chamaram pra balada Lá tem muita jornada, vou ver como é que é Chega, bota a volta, é com o Walter Vaqueiro Alvo, é gol Puxa Vai dançando, vai trabalhando Tem boi na faixa, tem boi no chão Valeu, boi Servando o Vaqueiro, vai vai Os Vaqueiros dos Paredões Sucesso, meu parceiro, Zeca, bota a mão Cheguei no meu cavalo bom O meu esporte é bota a boa e no chão Eu sou fã de vaquejada, cantoria e toada e corrida de morão Eu sou fã de vaquejada, cantoria e toada e corrida de morão Pois a poema mora no sertão E todo dia vem o sol nascer Sentindo o cheiro do mar, tomando banho de riás Vem o céu escurecer Sentindo o cheiro do mar, tomando banho de riás Vem o céu escurecer Peguei minha namorada e meu cavalo e vim pra roça Hoje a noite é nossa Hoje a noite é nossa motel É casada e tá com a baju ao candeeiro A mão se prepara que hoje a noite é do vaqueiro Peguei minha namorada e meu cavalo e vim pra roça Hoje a noite é nossa Hoje a noite é nossa motel É casada e tá com a baju ao candeeiro A mão se prepara que hoje a noite é do vaqueiro Cheguei no meu cavalo bom O meu esporte é bota boa e no chão Eu sou fã de vaquejada, cantoria e doada e corrida de morão Eu sou fã de vaquejada, cantoria e doada e corrida de morão Coisa boa e mora no sertão, e todo dia vem o sol nascer Sentindo o cheiro do mato, tomando banho de riacho, vem o céu escurecer Sentindo o cheiro do mato, tomando banho de riacho, vem o céu escurecer E a namorada e meu cavalo vim pra rosa, hoje a noite é nossa Hoje a noite é nossa, motel é casado e tá com a bajuga pra dinheiro A mão se prepara que hoje a noite é do vaqueiro Peguei minha namorada e meu cavalo e vim pra rosa, hoje a noite é nossa Hoje a noite é nossa, motel é casado e tá com a bajuga pra dinheiro A mão se prepara que hoje a noite é do vaqueiro A mão se prepara que hoje a noite é do vaqueiro A boca é da hora da gente voltar, não dá certo ser de lá e eu de cá A minha vida não tem graça sem você, minha menina, minha menina Não encontrei um beijo melhor que o seu, o seu sorriso foi desenhando por Deus E fazer de tudo pra reconquistar minha menina, minha menina Volta, volta pro vaqueiro, volta, eu estou sofrendo Volta, volta, perdoa tudo que eu te fiz, volta, amor Quando chegar a noite eu vou te procurar, saí pela cidade pra te encontrar A minha vida não tem graça sem você, minha menina, minha menina Eu sei que tá com raiva e não quer mais saber, porém não me escuta e eu amo você Tô com saudade, tô com saudade e volta a ser minha metade Amor, está na hora da gente voltar, não dá certo ser de lá e eu de cá A minha vida não tem graça sem você, minha menina, minha menina Não encontrei um beijo melhor que o seu, o seu sorriso foi desenhando por Deus E fazer de tudo pra reconquistar minha menina, minha menina Volta, volta, volta pro vaqueiro, volta, eu estou sofrendo Volta, volta, perdoa tudo que eu te fiz, volta, amor Quando chegar a noite eu vou te procurar, saí pela cidade pra te encontrar A minha vida não tem graça sem você, minha menina, minha menina Eu sei que tá com raiva e não quer mais saber, porém não me escuta e eu amo você Tô com saudade, tô com saudade e volta a ser minha metade Não tem jeito, não muda, não perdeu O seu costumezinho de machucar Morrendo de saudade, não me liga Vou usar de malandragem pra não te ligar Sabe que o culpado sou eu Mas vou me dar um tempo Não vou te procurar Eu vou dar um sumício Só pra te castigar Quando a saudade bater você vai se tocar Que era eu O amor da sua vida Mas perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Que era eu O amor da sua vida Mas perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Mas é tarde demais Pode nascer Não tem jeito, não muda, não perdeu O seu costumezinho de machucar Morrendo de saudade, não me liga Vou usar de malandragem pra eu te ligar Sabe que o culpado sou eu Mas vou me dar um tempo Não vou te procurar Não vou te procurar Eu vou dar um sumício Só pra te castigar Quando a saudade bater você vai se tocar Que era eu O amor da sua vida Mas perdeu Que era eu Que te amava todo dia Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Que era eu O amor da sua vida Mas perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Mas é tarde demais E acaba pigeons Problemas changing Oh 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 Música Isso é hora do seu Zé fechar o bar da esquina O que me resta agora é dar virote no posto de gasolina Mas na verdade é meu problema é tentar te esquecer E afogar dentro do copo de uísque a mágoa Por sua causa eu vou ter a beber Pra tirar o gosto do teu beijo eu tô comendo água Ateja aí amor Me fala alguma coisa acho que eu depender Ao menos um alô Copo vazio na mão também tá querendo dizer Ateja aí amor Me fala alguma coisa acho que eu depender Ao menos um alô Copo vazio na mão também tá querendo dizer Eu tô morrendo de saudade de você Isso é hora do seu Zé fechar o bar da esquina O que me resta agora é dar virote no posto de gasolina Mas na verdade é meu problema é tentar te esquecer E afogar dentro do copo de uísque a mágoa Por sua causa eu vou ter a beber Pra tirar o gosto do teu beijo eu tô comendo água Ateja aí amor Me fala alguma coisa acho que eu depender Ao menos um alô Copo vazio na mão também tá querendo dizer Ateja aí amor Me fala alguma coisa acho que eu depender Ao menos um alô Copo vazio na mão também tá querendo dizer Eu tô morrendo de saudade de você Abre a barra e solta o som rapaz Se eu volto é vaqueiro Se eu volto é vaqueiro Vaqueiro nos paredões Ei, para de se enganar Para de se machucar Tá quebrando cabeça Vem, admite aí Vem, admite aí Vem, dá com saudade de mim Saudade do meu beijo E esse teu namoro E esse teu namoro tá ficando feio E deixa logo esse sujeito Vem voltar aqui pro teu nego E esse teu namoro tá ficando feio E deixa logo esse sujeito Vem voltar aqui pro teu nego A vida inteira A vida inteira Sabe que tu ainda me ama A vida inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama E tu ainda me ama A vida inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Só é toque Só é toque Bora, assiste os seus equipamentos Bora, família desfijalada Bora, paredão Bora, paredão Maricilcata Vai E esse teu namoro E esse teu namoro tá ficando feio E deixa logo esse sujeito Vem voltar aqui pro teu nego E esse teu namoro tá ficando feio E deixa logo esse sujeito Vem voltar aqui pro teu nego A vida inteira Sabe que tu ainda me ama Sabe que tu ainda me ama Sabe que tu ainda me ama A vida inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que tu se engana A vida inteira Sabe que tu ainda me ama Sabe que tu ainda me ama Sabe que tu ainda me ama A vida inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Sabe que tu quer voltar pra minha cama A vaquejada começou, eu parei tão tocando Nas minas tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai na mão e o copo na boca E o vaqueiro capa louca vai escolher quem vai pegar O turaco, não importa, a gente chama na canhota Puxa o rabo, não importa, adivinha quem ganhou Novinha me escuta, sai logo desse empresário Manda aqui no meu cavalo e vamos ali fazer amor Monta logo, vai, monta logo, vai E vai ficando e rebolando no galope do babai Monta logo, vai, monta logo, vai Vai ficando e rebolando no galope E monta logo, vai, e monta logo, vai Vai ficando e rebolando no galope do babai Monta logo, vai, monta logo, vai Vai ficando e rebolando no galope do babai A vaquejada começou, eu parei tão tocando As vina tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai na mão e o copo na boca E o vaqueiro capa louca vai escolher quem vai pegar O turaco, não importa, a gente chama na canhota Puxa o rabo, não importa, adivinha quem ganhou Novinha me escuta, sai logo desse empresário Manda aqui no meu cavalo e vamos ali fazer amor Monta logo, vai, monta logo, vai Vai ficando e rebolando no galope do babai Monta logo, vai, monta logo, vai E vai ficando e rebolando no galope E monta logo, vai, e monta logo, vai E vai ficando e rebolando no galope do babai Monta logo, vai, monta logo, vai Vai ficando e rebolando no galope do babai E vai ficando e rebolando no galope do babai Sei que você não ama mais ninguém Nem quer amar, tá bom do jeito que dá Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Amor, te peço, tenta mais uma vez Amor, me faz esse favor Investe em mim, aposte tudo em mim E eu prometo te fazer feliz Prometo te fazer feliz Investe em mim, aposte tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Prometo te fazer feliz Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Amor, te peço, tenta mais uma vez Amor, me faz esse favor Investe em mim, aposte tudo em mim E eu prometo te fazer feliz Prometo te fazer feliz Investe em mim, aposte tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Prometo te fazer feliz Nas teclas Ele Vai, paixão Pra tocar em meus paredões, rapaz Se mandou aqui Se mandou aqui Ei, brother Ei, brother Você vai, enrola ela até quando Tem sorte Ela não vive, só ela que tá amando Eu só te falo uma coisa Que tem gente que daria tudo pra ter isso tudo Você tem o que todo mundo quer Mas quer todo mundo Se você sempre tem E não quer ficar junto Libera ela Libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá ocupando espaço Do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ouvindo para o espaço do amor da vida dela Libera ela, tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela Libera ela, paixão Filho das trevas, dedinho nervoso Ei, brother, cê vai enrolar ela até quando Tem sorte, ela não viu que só ela que tá amando Eu só te falo uma coisa que tem gente que daria tudo pra ter isso tudo E você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo Se você sempre tem e não quer ficar junto Libera ela, cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela Cê tá roubando o tempo, cê tá ocupando o espaço do amor da vida dela Libera ela Cê tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela Libera ela Ser o vaqueiro dos paredões Ser o vaqueiro dos paredões Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vi me desumbrei, tu sabe como é Morena do cabelo cacheado Olha os verdinhos, velho da cor do pecado E olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vi me desumbrei, tu sabe como é Morena do cabelo cacheado Olha os verdinhos, velho da cor do pecado Ela me aceita mesmo sendo quebrado E mora em mansão com visão A beira, uma exemplo de mulher Que é independente, sabe muito bem o que quer Mas ela me aceita mesmo sendo quebrado E mora em mansão com visão A beira, uma exemplo de mulher Que é independente, sabe muito bem o que quer Olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vi me desumbrei, tu sabe como é Morena do cabelo cacheado Olha os verdinhos, velho da cor do pecado E olha o padrão de elegância dessa mulher Quando vi me desumbrei, tu sabe como é Morena do cabelo cacheado Olha os verdinhos, velho da cor do pecado Ela me aceita mesmo sendo quebrado E mora em mansão com visão A beira, uma exemplo de mulher Que é independente, sabe muito bem o que quer Mas ela me aceita mesmo sendo quebrado Mas ela me aceita mesmo sendo quebrado E mora em mansão com visão A beira, uma exemplo de mulher Que é independente, sabe muito bem o que quer Que é independente, sabe muito bem o que quer Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar Se tem outro em meu lugar Ou se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora sem dor E uma hora sem dor E se sentir Será medo de me machucar Já tem meu perdão Tá esperando aqui Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar o novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar Não tem como eu ajudar Na metade Se tem outro em meu lugar Ou se você quer colocar Te deixo livre pra viver Eu não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora sem dor E se sentir Será medo de me machucar Já tem meu perdão Tá esperando aqui Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar o novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Com ou sem mim Com ou sem mim Com ou sem mim Não, eu não tô doido Eu só bebi demais E hoje eu vi minha ex Beijar outro rapaz Beijo e o juízo Quebrei meu violão E aquela bandida Não vale o real Hoje eu já bebi pra mais em Mas ainda não tô legal Não se esqueço ela de uma vez O bebo até passa mal E não, eu não tô doido Eu só bebi demais Hoje eu vi minha ex Beijo outro rapaz Beijo e o juízo Eprei meu violão E aquela bandida Não vale o real Hoje eu já bebi pra mais de cem Mas ainda não tô legal Hoje eu esqueço ela de uma vez Eu pego até passa mal E não, eu não tô doido Vamos ver Vamos para a Zipa Tamo junto, meu irmão Música 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 Eu saio, eu beijo, eu beijo Se for preciso até vejo com outra pessoa pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte, sabe que não resolve nada Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Olha que aquela mexidinha é só você que tinha Que aquela mexidinha é só você que tinha E aquela mexidinha é só você que tinha E aquela mexidinha é só você que tinha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Olha que aquela mexidinha é só você que tinha E aquela mexidinha é só você que tinha E aquela mexidinha é só você que tinha E aquela mexidinha é só você que tinha Eu saio, eu beijo, eu beijo Se for preciso até deito com outra pessoa pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte, sabe que não resolve nada Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Mas é que aquela mexidinha é só você e sim É que ela mexidinha é só você e sim É que ela mexidinha é só você e sim É que ela mexidinha é só você e sim Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Olha que aquela mexidinha é só você e sim É que ela mexidinha é só você e sim É que ela mexidinha é só você e sim E aquela mexidinha só você que tinha E aquela mexidinha só você que tinha Eu sempre perdi um de mim Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui E seja em um dia meu, uma noite no frio Eu quero você pra sempre perdi um de mim Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Eu tô maluco pra te ver, tô com saudade de você E sem você não quero mais ficar Segura, menino Que pegada é essa, papai? Você botou aqui Vai, queramos, parede gol Bora, Léus, organização Só top, rapaz E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal